A presidenta acabou de voltar da Casa Branca, um jantar privado com o presidente Obama e as delegações e foi o primeiro compromisso, foi o primeiro passo dessa visita, a primeira parte oficial, dando seguimento a tudo que foi feito em Nova York na área empresarial. E nesse jantar, que transcorreu num clima de muita cordialidade, transparência, se conversou sobre assuntos de interesse dos dois países e como aproximar, como aprofundar as relações entre os dois países ainda mais. Isso foi uma prévia para a reunião de amanhã, que é uma reunião formal de trabalho no Oval Office. E nessa reunião nós abordamos diferentes aspectos. O que interessa ao Brasil, o que interessa aos Estados Unidos nas relações bilaterais, o que se pode fazer nos dois países para aprofundar e ter uma relação mais intensa. O presidente Obama reconheceu a importância do Brasil no cenário internacional, a importância do Brasil no contexto regional, e nós, a presidenta Dilma, reconheceu a importância dos Estados Unidos como a potência global, como o maior investidor no Brasil, como um dos nossos maiores parceiros comerciais. E identificamos uma série de pontos em que podemos trabalhar em conjunto. E esses aspectos, esses pontos dizem respeito à educação, à ciência, à tecnologia, à inovação, iniciativas essas que podem levar a um comércio de qualidade, um comércio mais intenso, e a maiores investimentos. A presidenta se referiu também à quantidade de investimentos brasileiros nos Estados Unidos e à quantidade de investimentos americanos no Brasil. E disse que essa proporção, que é boa e que cresceu nos últimos anos, pode crescer ainda mais para ser efetivamente uma via equilibrada de duas mãos, em dois sentidos. E essas foram basicamente as áreas principais que discutimos. Discutimos também questões globais, questões políticas globais, Nações Unidas e questões de terrorismo mundial. E falamos... Meio ambiente. Meio ambiente. Falamos, sobretudo, eu ia chegar lá, falamos também, não de Irã especificamente, não falamos do mundo, também não, mas falamos, sobretudo, do papel das Nações Unidas, da importância das Nações Unidas. Discutimos também o que vai ser anunciado amanhã, que é uma declaração dos dois países sobre mudança do clima, que é uma declaração muito bem construída e negociada entre os dois países, com posições muito importantes, muito sólidas, que vão ser anunciadas amanhã e vocês verão. E, de aspectos bilaterais, falamos, sobretudo, em educação, ciência e tecnologia e comércio e investimento. E, por isso, estamos aqui os três ministros incorporados. E vou passar a palavra ao ministro Armando Monteiro, ao ministro Janine, para que eles digam um pouco do que vamos... Um só detalhe em relação às Nações Unidas. A presidente falou sobre o pleito brasileiro de ter um assento no Conselho de Segurança? Nós não tocamos especificamente esse aspecto porque os Estados Unidos já sabem, já conhecem e já há uma linguagem, inclusive, de apoio à aspiração brasileira. Nós falamos de operação das Nações Unidas, da posição do papel das Nações Unidas no cenário da consertação dos países. Falamos de operações de paz, falamos de operações de paz no Haiti e em outros países. Foi esse o contexto. Mas foi, sobretudo, uma conversa muito cordial, muito franca, muito aberta e informal. E foi um jantar privado, caracterizado pelo próprio presidente Obama como um jantar privado. Mas tem que verá números específicos ou metas na declaração de clima? Eu acho que sim. A declaração é muito boa. Não, a declaração é muito boa, vai ser divulgada amanhã, vocês vão ver, excelente. Foi muito bem negociada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Isabela, pelo Itamaraty, por todos os órgãos envolvidos e eu acho que vai ser uma contribuição muito importante, mas eu realmente não posso dizer mais do que isso agora. E vistos, hein, ministro? De parte a parte. Global Entry, facilidade. Nós também não falamos nada disso agora, podemos falar eventualmente amanhã, mas estamos trabalhando, não é de hoje, estamos trabalhando nesses mecanismos de facilitação de vistos através do sistema de entrada global, Global Entry, e isso levará no futuro, havendo bons resultados, a uma negociação de uma isenção de visto para os dois lados. Isso ainda está muito longe, a isenção de visto? Eu acho, bom, e talvez isso é uma negociação, vamos dizer, o segundo momento de uma negociação. O primeiro momento é esse programa americano Global Entry, que eu acho que esse, em pouco tempo, pelas posições que temos e que chegamos, acho que mais algum tempo... A cooperação na área de defesa também fez parte dessa conversa? Não, hoje não, mas é uma área importante também, e por isso está integrando a delegação do ministro Jacques Wagner na defesa.